Oi pessoal, boa tarde. Hoje a gente está começando mais um dia do Cinecário sobre os 200 anos de Marx. Hoje com a presença do professor Sidney Moura Pereira e do professor João Eduardo Duarte. A temática de hoje são, inclusive, a gente vai dar continuidade a essa semana e eu peço a vocês que fiquem até o final da discussão com a filha do livro hoje também. Ontem e aqui ontem teve, mas um pouco esvaziada, porque isso está na hora. Eu peço a convenção de vocês a permanência de a opinião a partir do Cinecário Filhos. A mecânica de hoje também é a mesma dos outros dias, os expositores têm de 30 a 40 minutos para fazer as falas e depois das falas tem aquele intervalo de 15 minutos para depois ter a rodada de perguntas. Perdão, esqueci de me apresentar. Meu nome é Adriano, eu faço parte do programa Pé de História também e eu vou apresentar um pouco para vocês os falas de hoje. O professor Sidney Moura Pereira, ele tem graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal da Paraíba, o FPB, mestrado em Economia Rural também pela mesma universidade e doutorado em Economia Aplicada na Universidade Estadual de Campinas. O professor Jonas Duarte, ele tem graduação em Bacharelado em História pela Universidade Federal da Paraíba, o FPB, mestrado em Economia Rural pela mesma instituição e doutorado em História Econômica pela Universidade de São Paulo. Com a palavra agora, o professor Sidney de Moura. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. e quero agradecer a Unidade Acadêmica de História, o Tete de História e os organizadores desse evento, o professor Luciano Quiroz e Luciano Nervoso. Então, nossa exposição hoje é essa temática aqui, que é Marx e Economia Política com Capital. E esse tema do evento, que é Karl Marx, 200 anos depois. Karl Marx, esse pensador de 1818 a 1883, em princípio a gente pode dizer que ele foi um filósofo, um historiador, um sociólogo e um economista político. Uma questão que eu queria colocar, que eu estava pensando assim, inclusive, na juventude de hoje, que você estava realizando o PET de História, eu queria até que alguém, se fosse possível, algum PETiano de História disse assim, para a gente fazer um andão de hoje, explicar um pouco o que é você estudar o Capital hoje e o que é estudar o Capital e o ensino nos anos 70. Daqui a meia dos anos 70, na UFPB tinha dois mestrados de Sociologia e de Economia, então tinha uma forma de ensino. E grupos de estudo do Capital também tinha no mundo, tinha na USP, em vários lugares tinha grupo de estudo do Capital. Como era que isso estudava? Como era esse procedimento para a gente fazer uma analogia com hoje? Importante, como é que um PETiano pensa que eram os anos 70? Eles são muito jovens, mas como eram antes? Se for possível, no debate a gente explica melhor essa questão. Então, o objetivo geral da exposição que eu pretendo fazer aqui é tecer algumas considerações sobre o Capital de Marx, sobretudo voltado, como disse, para a juventude de História aqui da UFG. e, portanto, o objetivo específico é tecer algumas considerações sobre o conjunto da obra denominada o Capital de Marx. Esse é o sentido dessa exposição. Então, essa obra do Capital, começa a ter um livro 1, o Capital de Marx, tem um livro 2, o Capital de Marx, e tem um livro 3, o Capital de Marx, um conjunto de 3 livros do Capital. A questão é assim, como é que surgiu, por exemplo, o livro 1, de Marx? Isso porque foi mais ou menos o que o Gengos disse pelo Marx. Ele disse assim, Marx, eu acho que você não deve comparecer ao primeiro Congresso Internacional dos Trabalhadores em Genebra, em 1865, porque devem, prioritariamente, se concentrar na redação final de um Capital e publicar logo, mesmo de forma isolada, o livro primeiro. E o Marx ficava pesquisando, né? Então, o Gengos disse, pelo amor de Deus, faça esse livro primeiro, publique esse livro aí. E uma insistência de Engels, que ele disse, pelo amor, publique logo esse livro, porque ele ficava pesquisando, fazendo muitas pesquisas e tal. E Engels fez essa proposta para ele. Então, ele acertou o conceito de Engels e, pelo menos, já publicou o livro 1 do Capital. Então, o livro 1 do Capital foi publicado na Alemanha em 1867. O que Marx, fundamentalmente, tratou o livro 1 do Capital. Marx tratou dos processos e dinâmicas da produção de valor e mais valor. Isso é a essência do livro 1. Com o lançamento desse livro 1, então, podia se considerar... Marx era um estreante. Em 1867, ele faz um livro. Ele é um autor estreante. Não é? Então, o que dizer de um autor que já escreveu as seguintes obras? Em 1847, Marx escreve A Miséria da Filosofia, que é, portanto, uma resposta a Proudhon, do trabalho de Proudhon de 1846, que era A Filosofia da Miséria. Qual o outro nome do livro de Proudhon? Proudhon tinha outro nome nesse livro, Filosofia da Miséria. Sistema das contradições econômicas. O que fez Proudhon? Proudhon, nesse livro, de certa forma, ele atacou a luta dos operários por objetivos políticos e reivindicações salariais e colocou em seu lugar um projeto de intercâmbio harmônico entre pequenos produtores e a instituição que ele titulou de Bancos do Povo, que faria empréstimos sem juros para os trabalhadores. Isso é essa concepção de Proudhon. O que fez Marx na Filosofia da Miséria? Então, ele vai discutir aí, ele começa a discutir realmente com Proudhon, na Miséria da Filosofia. Simplesmente Marx critica Proudhon e, por tabela, ele critica todo o socialismo utópico. Proudhon é socialista utópico e todos os demais. Ele critica em todos os demais a concepção do socialismo utópico. Ele faz isso na Miséria da Filosofia. Mas também, o que Marx já escreveu antes? Ele escreveu, junto com o seu paciente, o Manifesto Comunista. Marx já escreveu o Manifesto do Partido Comunista, que é o título original, e depois conhecido como Manifesto Comunista, que é um livro em parceria com Engels. No Manifesto do Partido Comunista, qual é o entendimento de Marx e Engels acerca da dinâmica capitalista? Então, nesse Manifesto Comunista, Marx e Engels já tem uma visão clara do que é o modo de produção capitalista na sua extensão mundial. Ele já percebe tranquilamente. Ele vai dizer, Marx e Engels vão dizer que a dinâmica da acumulação tende a levar o capitalismo a penetrar em todo o mundo. A avançar em todo o mundo. E assim, constituindo um fenômeno de internacionalização. Esse conceito é novo. E, com isso, antecipa o conceito que alguns vão chamar mais tarde de globalização. Ele já antecipa isso. O princípio básico de Marx e Engels, que é ele, sobretudo, que é o conceito de concentração e centralização do capital. É isso que levava a se expandir da acumulação em ritmo internacional. Tem esse princípio da lógica do capital. Isso já está colocado lá no Manifesto Comunista. É também nesse livro, Manifesto Comunista, que é uma frase famosa, né? A história de todas as sociedades que até hoje existiram é a história da luta de classes. E também vale mencionar ainda, de Monte Sucinto, que Marx já havia escrito livros como A Luta de Classes, em França. O 18 do Mar de Luiz Polaparte. E para a Crítica da Economia e Política. Já tinha feito esse trabalho até agora. Então, obras de envergadura. Não era o estreante. Em linhas gerais, o que é o capital como obra? Antes de tudo, o capital é uma obra muito rica culturalmente. Que expande os horizontes críticos sobre a sociedade burguesa para aqueles que a estudam. O capital também é uma imersão cultural. Você aprende muito do ponto de vista da cultura e da cultura mundial. Você se depara com frases do tipo. Olha a frase. Em tempo algum teve tranquilo pulso o verdadeiro homem. Onde é que está isso? Onde é que Marx? Está lá no capital. Mas onde é que Marx foi buscar como fonte? Um sonho de verão, uma noite de verão, diz Shakespeare. Portanto, onde se encontra objetivamente essa parte aqui dessa frase? Se encontra em sonho de verão, ato 1, cena 1 de Shakespeare. Olha lá, ele faz a analogia com o Shakespeare, a questão do amor, da dificuldade, que tem o amor, mas o capital também é uma coisa fluida, complicada, é como se você compara com o amor também, ele faz essas analogias, ele vai pesquisar, por exemplo, em Shakespeare. Em vários momentos do capital, a gente também pode ver, como dizer, o capital morto é continuamente reanimado ao sugar o sangue do trabalho vivo. É por isso que ele diz, por explicitamente conhecer Mary Shelley, que o capital nada mais é do que o vampiro do trabalhador. O capital é isso. Na sua essência é sugar a força do trabalho vivo, o sangue do trabalhador, o vampiro. Mas ele tinha lido, lógico, Mary Shelley. Também no capital, você encontra, além de Shakespeare, você encontra os gregos, você encontra Fausto, você encontra Balzac, você encontra Shelley, você encontra cultos de fada, lobisomes, vampiros, ao lado de inúmeros economistas políticos, antropólogos, filósofos, jornalistas e cientistas políticos. Tudo isso você pode encontrar e encontra no capital. Tem, né? Já está roubando o capital. Tem, né? Carmeiro, já está roubando o capital. Carmeiro, você também. Os bancos se casou. Então, o que se pode dizer também sobre a obra com o capital? O capital é uma obra de economia política. Vendo essa ótica, que é o capital com a obra de economia política. O capital é o título da obra. E, em cada um dos três livros, repete o subtítulo. Crítica da economia política. O livro um, que é o livro um? O capital, que mais, ele trata do processo de produção do capital. É o livro um. O livro dois, o que é o livro dois? É o processo de circulação. — Como não... — Esses um. — Eu acho que ia apertar a 你, né? — Será? — O que foi? — Está falando de umjä stratégia. — O pedá deu a bateria. — Vamos não? —ante aí? — Você o estado apagou também? Não funcionou, não funcionou. 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 Obrigado. 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 Continuando, né? A continuidade, o que também se pode dizer sobre a obra do capital. O capital é a obra de economia política. O capital é o título da obra em cada um dos três livros e repete o subtítulo de crítica da economia política. O livro, repetindo aqui, é o processo de produção do capital. O livro dois é o processo de circulação do capital. E o livro três é o processo global da produção capitalista. O livro um trata em sua relação à exploração da força de trabalho assalariada. Isso porque a exploração da força de trabalho assalariada é a condição básica da acumulação do capital mediante relação de produção de natureza capitalista. Qual é o local preferencial do livro um do capital? O local preferencial é a fábrica. É o tema principal da análise e o processo de criação e acumulação de mais varia. aqui é a modalidade exponencial do capital, que ele chama de capital industrial. Falar um pouco assim, quais são os elementos e fontes com que Marx buscou elaborar esse livro do capital? As principais fontes que Marx utilizou? Uma das principais fontes foi a questão da economia política inglesa. A economia política inglesa vai do século XVII até meados do século XIX. Na tradição britânica tem o Guilherme, Petty, Locke, Hobbes, Hines e o trio a assumir Thomas Malkus, David Ricardo. Também há na economia política que Marx trabalha, a economia política francesa. A economia política francesa emerge primeiro para os fisiotratos, Os filhos da Capim, PSD, Turco e, mais tarde, Sismondi e Sé, Jean-Baptiste Sé. Marx escreveu três volumes de crítica também sobre esses autores. Então, o conjunto dessa obra chama Teoria do Mais Valor. Ele escreveu três volumes sobre isso. E alguns até dizem que isso é o quarto livro do capital. Depende da interpretação. O Teoria do Mais Valor é o quarto volume do capital. Alguns interpretam assim, outros não. A gente pode considerar o capital do livro um, dois e três, que o Teoria do Mais Valor é um livro próprio. E alguns, vou dizer, alguns partidários de Marx que acham que é o quarto livro do capital. É a Teoria da Marcelino. Analisa todos esses autores de forma crítica. Há também outra fonte de teorização de Marx. Marx foi buscar essa fonte para teorizar e analisar e escrever o capital. É a filosofia... É a filosofia originária dos gregos. Ele vai buscar outra fonte. É a filosofia. Então, Marx havia defendido a tese doutorada sobre Tepicuno. Conhecia bem o pensamento de Aristóteles. Dominava o modo como o pensamento grego foi introduzido na tradição crítico-filosófica alemã. Conhecia muito bem também Spinoza, Leibniz, Hegel, Kant. Então, ele vai, a partir dessa filosofia, criticar ser uma fonte de exposição e analítica também do capital. Apresente lá. E mais uma fonte de teorização de Marx no capital. Com essa fonte, mais uma fonte. Que também se encontra lá. Socialismo utópico. Ele analisa o socialismo utópico. Fundamentalmente pensadores franceses. Santo Simón, Courier, Baber, Proudhon, Auguste Blanqui, que criou a expressão ditadura do proletariado. Mas houve também pensadores em leis utópicos. Como Thomas More, Robert E. Louie, por exemplo. Esse utopismo foi um período, na primeira metade do século XIX, partir de 1830 e 1840, a presença desse pensamento utopista. Qual a conclusão de Marx que ele fez nesse análise sobre esses pensadores utópicos? Ou sobre esse utopismo? Marx vai dizer o seguinte. Depois de analisar e criticar vários... Criticar todos esses autores, sobretudo também que é o Cudon, por isso que é aquele livro. Marx vai dizer que esse utopismo foi, sobretudo, responsável pelo fracasso da Revolução de 1848. O pensamento utópico atrapalhou, perturbou e não criou as condições de avanço para a Revolução de 1848. O pensador Karl Marx e o Capital, falando um pouco sobre essa questão. Na verdade, qual é o objetivo de Marx a escrever o Capital? O objetivo fundamental de Marx foi desvendar a lei econômica da sociedade burguesa. Ou seja, mostrar as leis do movimento do capital, ou ainda, ele buscou demonstrar as leis de origem, do desenvolvimento e da morte do modo de produção capitalista. Foi fundamentalmente isso que ele escreveu no Capital. Não devemos esquecer que, na época, prevalecia a concepção mecanicista das ciências físicas. Era a questão de Newton, o mecanismo, tudo por mecanismo. Era uma certa concepção, e a concepção de Marx não era mecanicista. Não obstante, Marx foi capaz de desvenciar-se dessa concepção mecanicista e formular as leis econômicas fundamentalmente como lei de tendência. O que significa, em simples, as leis de tendência de Marx no Capital? As leis de tendência de Marx são leis que determinam o curso dos fenômenos em meio a fatores contrapostos, que provocam oscilações, desvios e atenuações provisórias. As leis de tendência não são leis estatísticas, probabilidades em grande massas, porém são leis rigorosamente causais. A lei tendencial de Marx sintetiza a manifestação direcionada, constante e regular da interação e de composição entre fatores imanentes na realidade fenomenal. O que se pode dizer ainda sobre a obra por capital? O capital é uma obra de unificação interdisciplinar das ciências humanas, que visa o estudo multilateral da determinação da formação social burguesa. Dito de outra forma, o que o capital unifica? O livro do Capital, essa obra 3.1.1. O que ele unifica na análise, na teorização? O capital unifica a economia política, a sociologia, a historiografia, a demografia, a geografia econômica e a antropologia. Como as categorias econômicas também se apresentam na análise de Marx? As categorias econômicas marxianas se imbricam de momento a momento com os fatores extra-econômicos inerentes à formação social moderna. Surgem temas enlaçados com o Estado, a legislação civil penal, especialmente a legislação referente a relações de trabalho, a organização familiar, as formas associativas das classes sociais e seu comportamento em situações de conflito, as ideologias, os costumes tradicionais de nacionalidade e regiões, a psicologia social, tudo isso é analisado com riqueza de detalhe com Marx. Então, o que a gente pode dizer é que o que fica claro nesse enfoque de Marx? Fica cristalino o que é um enfoque de Marx e não é economista. Eu sou economista e concordo com isso. É só a visão do economista que explica os fenômenos, as questões da sociedade e tal. Pois não o isola da trama diversa do tecido social. Está entrelaçado com a economia e o tecido social implicado na análise de Marx. E isso é coerente com a sua concepção dialética do materialismo histórico enquanto teoria sociológica geral, que, em última análise, a concepção de que a instância econômica é a base da vida social dos homens. Poderíamos perguntar ou dizer como Karl Marx se escreve entre os pensadores da humanidade. Marx se escreve entre os grandes pensadores da humanidade. Ele está entre os criadores de ideias que marcaram época no pensamento sobre pensamento. de Aristóteles, a Descartes, a Bacon, a Locke, a Leibniz, Kant e Hitler. E ainda, o que dizer sobre o capital? O capital é uma obra que se credecia como realização filosófica basilar. Este conjunto de três livros faz parte das obras que assinalaram inovações essenciais na orientação lógica e metodológica do pensamento. Na verdade, o que Marx nos ensina com o capital? Marx nos ensina um modo de pensar que vai além do mundo das aparências, do mundo fetichista, a fim de que possamos identificar as possibilidades emancipatórias inerentes à nossa condição atual. Usando uma linguagem atual, diria que a teoria de Marx no capital é uma alavanca emancipatória para a construção de um modo de produção alternativo mais igualitário e menos propenso à violência. É interessante também a gente falar do capital, mas a gente falar também um pouco do livro que ele escreveu antes, chamados Gundris. Na verdade, os Gundris é o primeiro esboço do capital. Foi a partir do Gundris que ele escreveu o capital. O Gundris é um livro muito interessante. Tem coisas que estavam no capital e tem coisas que não estavam no capital que ele não colocou. Tem temáticas excelentes que ele não colocou lá no capital. Então, é interessante para ver como é que Marx estava pensando na sua análise e para formular esse livro já materializado pelo capital. O primeiro esboço do capital é um corral das ideias iniciais que ele ia colocar no capital e, portanto, a formulação do seu projeto de capital. Isso é um livro bem interessante de Marx. O primeiro esboço do capital é fundamentalmente da crítica da economia política. Segundo Marx, por exemplo, está lá no Gundris. Como o capital pode ser entendido? Já no Gundris ele dizia, no início e a fim, o capital só pode ser entendido como uma unidade de produção e de realização de valor e de mais valor. Só assim você entende o que é o capital. O que mais que dizer em última análise? Simplesmente que, se você não puder vender no mercado aquilo que foi produzido no processo de trabalho, então, o trabalho incorporado, mediante a produção, não tem valor. Sobre o livro 1, o que Marx tratou no livro 1 de capital? Tratou dos processos e dinâmica da produção de valor e de mais valor. O que Marx deixou de lado? Também tem algumas coisas que ele deixa de lado no tratamento, na análise do livro 1. Qualquer problema que possa surgir com as condições de sua realização. Não trata desse livro. Ele vai tratar no livro. Qual é a hipótese fundamental de Marx? Existe um mercado e cada mercadoria é vendida pelo seu valor. Cada mercadoria é vendida pelo seu valor. É uma hipótese que ele trabalha sobretudo no livro 1. Sobre o livro 2, de O Capital. Marx tomará um caminho diferente do que ele tomou no livro 1. O que se revela como processos complexos, dificultosos, instáveis, de realização do mais valor, é colocado num microscópio e, ao mesmo tempo, supõe que não há dificuldade no reino da produção de mais valor. É isso que ele vai fazer e faz no livro 2. Sobre o ponto de vista do estudo, o que se pode dizer sobre o livro 1 do Capital? O que a gente vai falar? O que a gente vai falar do livro 1 do Capital? O livro 1 do Capital, do Marx, é o mais estudado do mundo. Todo mundo estudou o livro 1. e como se estuda, se estudando o livro 1, você já sabe do tudo, não é? E o livro 2? O que que se pode dizer do livro 2? Do Capital? O que é negligenciado, no Capital como secundário praticamente muita gente não deu o livro 2? A verdade é essa. Das análises marxistas, se estas foram postas em relação dialética, o livro 1, o livro 2, o livro 3. O que se pode dizer sobre a unidade de produção e realização, assim como a categoria mercadoria? A unidade número 2 e a mercadoria é sempre uma unidade contraditória. Ela internaliza uma oposição entre duas tendências radicalmente diferentes. A unidade número 2 é o valor de produção, realização, contradições, conflitos. Esse é o livro 1 e o livro 2. Unidades contraditórias. Portanto, seria tratar de gênero falando do homem sem falar da mulher. Claro, não se pode falar de gênero sem falar da mulher. Também não se pode estudar o capital, o processo de produção sem estudar o processo de realização. Não se pode estudar a mercadoria sendo concebida. Essa unidade contraditória de valor, valor de uso, valor de produtos. A gente tem que estudar esse processo todo, para entender. Assim, da mesma forma, é estudar os dois livros, para melhor compreender esse processo de produção e processo de realização. Qual seria a implicação de ignorar esse caráter contraditório na análise de Marx? Seria contabilizar a categoria capital sem falar em trabalho. Seria falar de gênero de novo sem falar de mulher. O que falar das relações contraditórias no capitalismo na ótica de Marx? O que é importante, na abordagem de Marx, falar que o capitalismo contém contradições, relações contraditórias? O que isso é importante para a percepção da realidade capitalista, sociedade burguesa? Que, por exemplo, são das relações contraditórias e produção e realização, que frequentemente surgem as crises capitalistas. Dessa contradição, produção e realização, aí emergem as crises. Por isso que é bom entender, portanto, as relações contraditórias expressas nas categorias e a nada de mais. A crise, por exemplo, é uma crítica que Marx vai fazer a Ricardo. Ele vai dizer, por exemplo, que Ricardo e sua escola jamais compreenderam as crises fundernas, efetivas, nas quais essa contradição do capital desaba em tormentas que ameaçam cada vez mais o próprio capital como fundamento da sociedade e da produção. que está lá no início, antes que o capital, Marx já apresentava essa análise. Já mostrando a ordem, Marx não entendeu ainda a crise. Influenciado, inclusive, sobre o CERA. Desculpa, eu ia ficar. É isso aí. Sobretudo, influenciado por CERA. Por afeto que isso eu procurei e tal, eu tinha dificuldade de analisar a própria crise capitalista e entendê-la de forma profunda. Marx advertiu tudo isso no livro 1 também. Ele analisa a produção de mercadoria. O que Marx deixa de lado no livro 1, Marx abstrai as questões de valor de uso como se elas não fossem propriedas. Essa é a aparência que nós temos no diretor do livro 1 e tal. E o valor de uso foi para onde? Cadê o valor de uso aí? Mas não fala mais. Não é o mais importante. É como se a descoberta das múltiplas formas dos usos das coisas fosse um ato histórico. Não é o capital, não tem isso aí. E, portanto, fora do campo da economia política. Está correta esta afirmação de que o valor de uso é fora do campo da economia política? Não. Não está correto. Perceba, entretanto, que Marx continua e conclui nessa sua análise. Nenhuma coisa pode ser valor sem ser objeto de uso. Se ela é inútil, também o é o trabalho dela contido. Não conta como trabalho e não cria, por isso, nenhum valor. E deve-se destacar que, sem realização, não há valor. Tem mais valor. Tudo bem. Uma observação fundamental de Marx sobre o livro 2. Marx estuda o que ele estuda no livro 2. Marx trata das condições que poderiam fazer com que o valor e mais valor potencialmente criados na produção não fossem realizados em forma de dinheiro, por meio da troca no mercado. Marx vai tratar aí de uma contradição profunda entre produção e realização do mais valor. É preciso retomar, portanto, nessa análise do livro 1, e também, falando disso, que Marx se concentra nessa análise do livro 1. Ele se concentra nas implicações, para o trabalhador, da busca implacável de mais valor pelo capital. Qual é o ponto culminante dessa investigação de Marx? O ápice dessa investigação é o capítulo 23, dedicado à lei geral da acumulação capitalista. Qual é a conclusão dessa lei da análise de Marx? A lei geral da acumulação capitalista mostra que, assim, no trabalho do trabalhador, é piorado. Que a acumulação de riqueza no polo é, ao mesmo tempo, a acumulação de miséria, o suplício do trabalho, a escravidão, a ignorância, a brutalização e a degradação moral do polo posto. Isto é, do lado da classe que produz seu produto como capital. Que se pode entender essa questão de empobrecimento resultante dessa lei de Marx. Essa ideia de empobrecimento, de autorização, crescente das classes trabalhadoras, entrou como uma vingança no folclore da interpretação marxista. É preciso também a gente analisar de forma adequada essa lei geral da acumulação capitalista. O que se deve chamar a atenção aqui, essa proposição eventual, ou seja, há uma tendência, portanto, essa questão de, os capitalistas, cada vez mais, acumulam riqueza, através da forma de um lucro. E, mesmo que cresça, os trabalhadores não avançam, isso, portanto, é uma posição relativa e não absoluta. Portanto, também tem que ser verificada, dizer, não, ele disse que os trabalhadores iam ficar miseráveis no tempo, então, não é isso que ele está falando. Não é isso que Marx está falando. É uma posição relativa, é um processo de crescimento e de riqueza, e os que estão trabalhando, então, não participam disso, não é compartilhado. Mesmo que cresça, não é compartilhado. Então, é uma posição de riqueza e miséria relativa, relativa, não absoluta, nem dizer que a tendência dos trabalhadores seria por miséria morrer, pobrecer e tal. O trabalhador pode até melhorar de condições de muda pelas condições de história e criação do próprio capitalismo, mas essa posição dessa lei continua vigente. Basta dizer o seguinte, o trabalho recente que comprovou isso no mundo todo é o trabalho de Thomas Piquetti, no capital. A concentração de renda aumentou no mundo todo. A lei de Marx está retada. Comprovou a lei de Marx, o capital se concentra e os trabalhadores ficam atrás. Então, a lei geral da acumulação deve entender, para não ser uma coisa folclórica, para dizer, ah, também ele disse que os trabalhadores iam morrer, é uma má interpretação. Você tem que entender a lei geral da acumulação de capital, nesse processo dinâmico e uma posição relativa. Tem que chamar a atenção para isso. Essa proposição, portanto, é eventual. Marx presunha uma situação em que não surge nenhum problema na realização do valor e do mais-valor no mercado. E a maneira como o mais-valor é distribuído entre renda, lucro e juros, sobre o capital comercial e lucro comercial e atuação direta, não tem relevância. O que Marx fará no livro 2? No livro 2, por exemplo, ele apresentará a seguinte afirmação e, portanto, mostrar como o capitalismo é contraditório. Veja, no livro 2 ele diz tranquilamente, olha, o capitalismo tem uma contradição no modo, nessa forma de atuar. Os trabalhadores, por exemplo, os trabalhadores são como compradores de mercadorias, são importantes para o mercado. Mas, como vendedores de sua mercadoria, a força de trabalho, a sociedade capitalista tem a tendência de reduzi-la ao mínimo preço. É um contradicção fundamental no capitalismo. Não canto nenhum, essa solução melhorou com o avanço dessa condição. Tem uma contradição também adicional que Marx apresenta no livro 2. As épocas em que a produção capitalista desenvolve todas as suas potencialidades mostram regularmente como épocas de superprodução. Mas tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem até essa conta, né? Sempre assim. Porquanto as potências produtivas jamais podem ser empregadas a ponto de, com isso, um valor maior, um valor maior poder não só ser produzido, como realizado. Mas a venda das mercadorias, a realização do capital-mercadoria, e assim também a do mais-valor, está limitada não pelas necessidades de consumo na sociedade em geral, mas pela necessidade de consumo na sociedade, cuja grande maioria é sempre pobre e tem que permanecer pobre. É questão da relatividade animada. O que isso mostra? Mostra que esta formulação do livro 2 é incompatível com o livro 1. É questão de ênfase, não é? Contradição de Marx, não é? É questão de enfoque. Não tem contradição do livro 1 com o livro 2, às vezes construíram vários artigos, trabalham com essa coisa aí, Marx, essas contradições de Marx. Isso é um meio de besteira, não existe nada disso. Porque é um momento que eu estude de umas certas hipóteses e análises, e o livro 2 tem a sua análise e outras hipóteses. Ou seja, no livro 1 tem a produção de valor e mais valor, essa é a questão aí. No livro 2 é a realização do valor. Não tem que registrar a realização do valor. É o fundamental aí. Não é questão mais de produção de valor. Então, no livro 2 tem que olhar, como ele diz, no microscópio, no livro 2, na ênfase. O que Marx está dizendo aqui em termos teóricos? Marx diz que a falta de demanda, agregada, efetiva, no mercado, pode funcionar como uma série barreira à continuidade da acumulação de capital. E o consumo da classe trabalhadora é um componente importante da demanda efetiva. Fala alguns, só para utilizar, Marx também trabalha com essa teoria da demanda efetiva. Não é só Keynes, não é só Kaleck. Marx trabalha com a demanda efetiva também. Porque, geralmente, os manuais, quando você gosta de dizer que Marx trabalhava com isso, você só Kaleck, mas não é nem Kaleck. Fala nem Kaleck porque Kaleck já é uma vertente marxista. Não fala que é, fala que só Kaleck fez isso. Mas também, só falar nisso, Thomas Maltz e Svondi, o pessoal também trabalha com demanda efetiva antes desse daqui. Destaque no fim do livro 2, Marx fala sobre como a demanda da classe trabalhadora, juntamente com a manipulação das demandas, necessidades e desejos, torna-se crítica para a obtenção daquela forma de consumo racional que sustentará a acumulação contínua de capital. O que se pode dizer sobre o capitalismo enquanto formação social? O capitalismo enquanto formação social pode dizer que ele está eternamente preso e isso é um processo contraditório. Ele pode ou maximizar as condições para a produção de mais valor e assim ameaçar a capacidade de realização de mais valor no mercado. Ou manter a força da demanda efetiva no mercado, dando poder aos trabalhadores e, por isso, ameaçar a habilidade de criação do mais valor na produção. Tem essa contradição insuperável, observando ênfase na produção ou ênfase na realização. Tem essa contradição insanável do capitalismo. Insanável. Não tem remédio. Levando em consideração o livro 1 e o 2, o que esse texto quer dizer em síntese, dito de outras palavras, se a economia funciona bem seguindo as prescrições do livro 1, é provável que esteja em ato seguindo o livro 2 e vice-versa. Exemplificando com um pouco de história do capitalismo recente, com um pouco de história do capitalismo recente, entre 1945 e meados de 1970, o capital nos países avançados tendia uma administração da demanda de acordo com a proposição do livro 2. e a concepção é igual à demanda efetiva em termos. Não pode querer. Por quê? Porque estava enfatizando as condições de realização do mais valor. É certo? Lindo. Que implicação isso poderia acarretar? Isso significava que era necessário enfrentar cada vez mais problemas na produção de mais valor. em particular, aqueles países que tinham um movimento operário bem organizado e politicamente poderoso. O que aconteceu, então, a partir de meados dos anos 70, no século XX, com o prisma de alma? O que fez o capital nesse período, a partir daí? A partir de meados dos anos 70, de uma batalha feroz contra o trabalho, o capital assumiu uma postura voltada para a oferta. Portanto, postura mais de acordo com o livro 1, produção de valor, produção de mais valor. Na prática, o que fez o capital para isso? O capital enfatizou a manutenção das condições para a produção de mais valor. Quais as formas, na prática, que o capital utiliza? Nas suas ações práticas. Formas concretas de ação do capital. Redução do salário. B. Esmagamento das organizações dos trabalhadores. Ou seja, enfraquecimento dos trabalhadores. Esse é o nome de baixo. Uma relevante conclusão desse período. De 70 e da crise de 70. A partir de 1970, a contra-revolução neoliberal resolveu os principais problemas da produção de mais valor. Mas fez isso criando um certo tipo de problema. Qual o problema que ele criou? Resolveu o problema de mais valor, criou condições para a exploração dos trabalhadores, para não a indicação de todos aqueles procedimentos de refugio e a utilização da política neoliberal. Mas criou outro problema. Foi criado outro problema. Qual é o problema? Fez isso criando o problema de realização. Resolveu o problema da produção, veio o problema da realização. Em particular, no início dos anos 90. Por que esse problema na demanda efetiva não se tornou tão visível? Esse problema de realização, problema da demanda efetiva, não ficou tão visível. Por que esse problema na demanda efetiva foi encoberto com o quê? Simplesmente foi encoberto em ampliação de crédito a crédito. Os pessoas não têm renda ou têm baixa renda, está crédito com esse problema. Os trabalhadores, fazem emprego, está crédito. Supe as empresas, os trabalhadores, consumidores, com crédito. Aí não anda. E vai tudo bem. Até o momento também. Esse é o problema da realização do capital. O fato é que a ampliação do crédito culminou também no crédito de 2008, em 2007 e 2008. Deu tanto crédito, as empresas, aquele negócio sobre o private e tal, que apareceu o resultado disso. A crise de 2007 e 2008 em função da oferta de crédito geral no nível capitalista, sobretudo no epicentro dos Estados Unidos. Esclarecimento. Isso aqui é uma simplificação. tem muitos fatores, mas a essência é essa. A verdade é que essa referência quer dizer que a unidade contra o território de produção e realização se manifestou historicamente. Essa ilustração também se manifestou nas alterações ocorridas na teoria econômica. Eu vou fechar só um pouquinho. Por exemplo, toda essa concepção mudou também até a corrente predominante na teoria econômica mundial e aplicação da universidade. Por exemplo, o caso da teoria de Keynes era predominante. Toda a teoria de Keynes a economia voltava para o emprego e tal, a concepção de Keynes era importante. O gerenciamento keynesiano da Neymar deu um pensamento até nos anos de 1960. E nos anos 80, qual é a teoria econômica dominante? A teoria de humanidade a partir de nos anos 80 as teorias foram uma teoria monetarista. Voltada para a oferta se tornar dominante. E o problema não é mais economia, emprego, crescimento, e outros problemas. Só tem um problema para eles, para esse corrente monetário. É a inflação. A gente só acha que é inflação. Inflação é, sobretudo, uma questão de controle de inflação porque o capital não gosta que seu capital seja desvalorizado. Só isso. Ninguém diz isso. Abertamente, mas é isso. O capital não quer desvalorizar a inflação, pode desvalorizar o capital. Não quer que desvalorize nunca o capital. Então, o combate é essencial e tomar conta das políticas econômicas no mundo todo nesse sentido. Comitê monetarista, controle da inflação. É isso que interessa. O resto não interessa mais. É importante situar essas histórias em termos de unidade com trajetória e subjacente da produção e realização como é representado nos dois livros o capital. Tem muita questão aqui, mas eu quero passar uma outra coisa porque eu tenho pouco tempo. Eu queria só rapidamente eu estou desgotando o meu tempo. Então, vou só pular essa. Eu ia falar um pouco do livro 3, mas não tenho tempo para falar do livro 3. Eu vou só colocar aqui sobre nesses 200 anos depois de Marx tem que contar de ver o que a gente tem aprendido com o capital e com o Marx. Esse aqui é bem curtido. Algumas lições que a gente aprende estudando, lendo Marx e, sobretudo, do que ele significou para o entendimento dessa sociedade burguesa, a sociedade capitalista, as suas contradições e, sobretudo, a crise é um problema insanável. O capitalismo não pode viver essa crise, nem vai viver essa crise. Isso já é uma das concepções que há aqui de Marx. É insolúvel, é insustentável. Essa é a essência do capitalismo. Então, o seguinte, o que a gente pode apresentar com Marx? Primeiro, o propósito do capitalismo não é atender às necessidades das pessoas, mas a acumulação de dinheiro, para deixar claro. A gente aprende isso com a missão de Marx e o capital de Marx. Segundo, no capitalismo, a distribuição da renda e da riqueza depende das relações de propriedade, quem tem propriedade e quem não tem propriedade. Terceiro, a meritocracia é impossível no capitalismo, mesmo supondo que a renda do trabalho seja distribuída de acordo com o mérito. Quem tem o capital, por exemplo, você tem um apartamento para alugar, tem dinheiro em aplicação, tem ação de empresa, etc., recebe renda de quem não tem. Você aprende com isso com Marx. Quarto, o capitalismo superou forma direta de dominação. Eu não tenho um avanço, por isso que tem momentos que o Marx reconhece os avanços que a sociedade porque, sobretudo, tem relação antigo e antigo. O capitalismo é um avanço civilizatório. Não resta dúvida. Tem muita coisa. Nesse sentido, tem momentos que o George diz que destaca os avanços do capitalismo, a potencialidade que tem de revolucionar. e tal. Então, o capitalismo superou forma direta de dominação, superou a escravidão, superou a servidão, mas instituiu novas formas de dominação, indiretas e impessoais. O capitalismo é a máquina de produzir inovações tecnológicas e desigualdades sociais ao mesmo tempo. Seis, o capitalismo não é natural, nem é harmônico, mas historicamente determinado e inerentemente instável. São dez coisas. Estou fechando. Sétimo, o sistema financeiro negocia um monte de coisas que nem existem, como direitos sobre uma renda futura. Essas coisas não existem, mas está lá para frente. Não existe. É que aí se chama de capital fictício. É uma categoria de marketing. E uma queda de preço dessas coisas pode gerar crise e desemprego. Oitava lição. A crise econômica é o momento que o capital tenta resolver os problemas que ele mesmo criou, aumentando o desemprego, a desvalorização dos salários, expulgando capitais mais frágeis e promovendo oligopórios. Isso é a resolução da crise capitalista avançando por esse caminho. Quanto mais desregulado, mais o capitalismo produz crises e desigualdade social. Ou seja, aquela ideia neoliberal que tudo deve ser regulado pelo Estado e tal, cada vez mais, desculpe, pelo mercado, cada vez mais que o mercado se apropria, ele cria mais crise, sempre cria mais crise. Cada vez mais a produção e a alocação sendo realizada pelo mercado sempre vai criar mais possibilidade de crise. Não é melhoria, é sempre possibilidade de distância de crise. E a décima lição é, o capitalismo é o sistema mais social que existe e criou uma comunidade global unida pela troca de mercadorias. Mas essa sociabilidade é impessoal, mercantiliza as relações sociais, promove o individualismo e a concorrência entre as pessoas. Isso é uma seção que a gente aprende com capital e com mais. E, se o meu tempo estourou, fico por aqui. Muito obrigado. Obrigado. Bem, pessoal, eu quero fazer duas observações aqui antes de a gente dar prosseguimento. Eu vim informar também que essa sistemidade está sendo transmitida ao vivo, assim como nos outros dias. E, justamente por isso, a câmera da gente está posicionada no ângulo e eu queria pedir para o professor CNT trocar um lugar com o professor Jonas para que saia melhor do vídeo. Tudo bem, pessoal? O professor trocar o lugar com o professor para que saia melhor no vídeo para que eu não está posicionada para cá. Também queria destacar a presença da professora Rosa Godoy, que já está presente aqui, que amanhã vai estar presente na próxima mesa. Acho que a gente vai passar a fala agora para o professor Jonas Duarte. Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Queria agradecer a Luciana Mendonça e a Luciana Queiroz, que me contou, não é? Luciana. Dizer que estou muito feliz em participar do meu terceiro, minha terceira fala sobre Marx nesses 200 anos. Acho isso tão bom, não é? Porque a gente fica sendo reconhecido e nós sofremos tanto na academia, não é? Com a Anemira Marx, dizendo da honra nossa também estar aqui com a presença de nossa mestre, nossa orientadora principal, Rosa Godoy, minha colega do departamento e minha professora permanente, sempre. dizer que nós estamos organizando um curso sobre o golpe de 2016 e as perspectivas da democracia na Universidade Federal da Paraíba, as perspectivas da democracia no Brasil. Pegamos carona nesse seminário, trouxemos Rosa Godoy para falar, para participar lá nesse seminário e eu não pude estar presente Rosa, porque eu estava na Bahia, numa palestra na Bahia, em Teixeira de Freitas, mas essa figura do WhatsApp é fantástica, não é? Porque o pessoal praticamente transmitiu ao vivo a fala de Rosa Godoy para mim lá na Bahia. E minha turma de História que é assentada na reforma agrária, Rosa dizia assim, eu amo essa mulher, eu estou apaixonado por essa mulher, que mulher fantástica. E eu disse, olha aí, Rosa, apresentei Rosa Godoy a eles, é a grande responsável por um curso de História, quem elaborou o curso de História para os movimentos sociais, foi do punho dela, eu nunca tive essa oportunidade de agradecer de pouco, Rosa. esse grande feito que você fez pelos movimentos sociais, eu diria, pelo Universidade Federal da Paraíba e pela educação no Brasil. A repercussão daquele curso que tem hoje em nível nacional e discutir a democratização da universidade é impressionante. O curso de História tem uma importância no Brasil hoje muito grande e isso devemos muito a você e a sua capacidade. de veras fico muito feliz estar aqui com vocês amanhã vão em rosa e vocês vão também amá-la, vão se apaixonar por ela, vão dizer, da importância dela estar aqui. e também agradecer a Cinedeia, eu acho que Cinedeia fez de uma forma tão didática, apresentou o capital de forma tão didática e tão profunda que eu acho que deu muito certo. Infelizmente, eu vou ter que repetir algumas coisas que eu disse a Cinedeia. Mas deu muito certo, porque jamais eu faria com tanto brilhantismo uma dissegação sintética assim, rápida, do capital. Então, eu vou pegar carona no que Cinedeia disse e dialogar aqui com vocês algumas categorias, alguns conceitos de Marx e tentar discutir um pouco Marx ou os conceitos de Marx na atualidade, inclusive usando muito do que ele colocou na atualidade não, nesse processo histórico. Eu escrevi um texto para ler aqui hoje para vocês. Um texto de algumas páginas com a fala do Cinedeia, não sei se é importante mais eu ler o texto. Então, eu vou ler só o cabeçalho do texto que eu vi. E depois eu vou fazer falas das anotações que eu fiz aqui e alguma coisa que eu trouxe aqui. Primeiro, eu pergunto assim, por que é importante para vocês jovens a gente está discutindo Karl Marx 200 anos depois? Será que a gente tem a dimensão disso, o significado das teses de Marx, o significado da obra de Marx? e eu diria que o curso de História o programa que está trazendo esse debate aqui está absolutamente correto. Na minha visão, lógico, isso é uma visão pessoal, nada mais importante do que o pensamento de Marx hoje. Vocês jovens ou vocês mais maduros, se a gente não estiver com esse instrumental teórico fabuloso que o Sinem aprendeu aqui, mas que Marx construiu, vamos dizer assim, nós não entendemos nada do que se passa no mundo hoje. Me desculpe de quem pensar diferente, mas está errado, está equivocado. Na minha opinião, modesto, mas assim, de quem viveu, Marx é o pensador mais importante da humanidade, por uma razão muito simples, é o pensamento de Marx o instrumento da emancipação humana, da emancipação das classes trabalhadoras, mas da emancipação da humanidade. O pensamento de Marx é um pensamento emancipador da humanidade. Ele chega a dizer num momento, ele diz, olha, a classe operária, ela tem que ser a classe operária, o proletariado, ele vai fazer uma revolução tão grandiosa que ele vai eliminar a própria classe. Porque a tarefa histórica do proletariado é eliminar as classes sociais. então é esse pensador que a gente vai discutir. E vocês, jovens, de 18, 20 anos, 22 anos, tenho certeza, no dia que vocês se apropriarem desse pensamento, vocês vão compreender o que se passa nesse mundo. Por isso que eu comecei no meu texto dizendo assim, amigas e amigos que me escutam nesse momento, o título original dessa palestra seria Marx, o socialismo e as conquistas da humanidade. No entanto, enquanto escrevia, percebi que seria impossível resumir minha fala mais do que com o título. Esse título, Marx, o socialismo e as conquistas da humanidade. tornava-se necessário expressar um sentimento, um sentimento de agradecimento, sincero, honesto, de agradecimento a quem inspirou tantos e que fizeram tanto, tanto pela humanidade. E aí eu lanço a vocês uma pergunta. Lógico, que sentimento é esse? E aí virou o título da minha palestra, que eu deixo para dizer no fim, mas como eu não vou ler mais tudo, eu vou dizer agora. Na minha palestra eu resumi dizendo assim, obrigado, camarada Marx, obrigado, obrigado pelo que você fez pela humanidade. E aí eu lanço algumas perguntas a vocês. O que seria, o que será das ciências sociais, das ciências humanas, sem compreender o conceito adequado de mais valia? O que é um cientista social incapaz de explicar esse processo que também, assim, não é bem, falou aqui, de apropriação de valores do trabalhador, da riqueza gerada pelo que Marx chama de produtores diretos. um cientista social que vai para a sala de aula ou que se funciona no mundo sem compreender esse processo do capital e se apropriar de uma riqueza gerada pelo trabalhador direto, sem remunerar para tal, roubando-lhe uma parte dessa riqueza gerada, esse cientista social, ele vai ser simplesmente um reprodutor da ordem capitalista. Então, eu digo, o que seria ou o que é um cientista social sem conhecer Marx ou sem conhecer a teoria do valor do trabalho de Marx? Como explicar o mundo atual sem compreender o processo de concentração da produção e a lei de tendência, a lei geral da acumulação capitalista? Como você vai compreender a crise agora do preço dos combustíveis no Brasil se não compreender aquilo que o professor estava falando da lei geral da acumulação capitalista, que carrega em si uma contradição central do capital? O professor explicou e eu vou repetir. Ora, a lógica principal do capitalista é ampliar a mais-valia. Ele necessita ampliar a mais-valia. A mais-valia, vocês devem saber, é o trabalho não pago ao trabalhador, ao produtor direto, através da mercadoria salário. O salário é uma mercadoria, uma mercadoria, a força desculpa, o salário paga uma mercadoria, essa mercadoria extraordinária, que é a força de trabalho, com essa capacidade de gerar valor, de criar valor. E no capitalismo, esse valor é, hegemonicamente, predominantemente, o valor de troca, o que Marx chama de valor de troca, que é o valor de troca, que é a mercadoria. e a tendência do capitalismo, Marx explica muito bem, é transformar tudo, absolutamente tudo, que estiver ao seu alcance, em mercadoria. Essa é a lógica do capital. Então, o que é a mais-valia? Primeiro, para Marx, tudo é produto do trabalho. essa garrafa de água, ou a roupa que vocês vestem, ou o sandália que vocês calçam, é resultado do trabalho. É riqueza, é valor. Esse valor gerado aqui, uma parte desse valor fica em forma de salário para o trabalhador. A outra parte desse valor gerado precisa ser acumulado pelo capitalista. senão o capitalista não vai acumular riquezas. Ele acumula riqueza a partir de uma parte dessa riqueza gerada para acumulação. Ora, a lógica geral do capitalismo é ampliar esse valor. É ampliar essa mais-valia, é ampliar esse valor não pago ao trabalhador. É isso que o professor estava explicando. Ora, o que é esse modelo que está aí agora? É liberar a economia, reduzir o salário, achatar o salário com a lei de flexibilização, a lei de flexibilização da CLT, achata o salário. Não sei se vocês pegam esses dados, esses dados são muito importantes. O Brasil está hoje beirando os 30 milhões de desempregados. e quando ver os 30 milhões de desempregados, isso quer dizer que o salário está em queda. Outra coisa, com hoje, com a flexibilização das leis trabalhistas, o subemprego, aquele emprego precário é o que tem sido conseguido. Então, já há, de 2016 para cá, dados do IPEA, de 2016 para cá, já há uma redução média da renda do trabalhador brasileiro em torno de 20%. Ou seja, a massa de salário do povo brasileiro reduziu em torno de 20%. Se ampliou, portanto, o processo de acumulação de mais-valia. Se reduziu aqui. É isso que busca sempre o capitalismo, ampliar mais-valia e, lógico, um dos mecanismos é reduzir o custo dessa mercadoria de especial salário. Mas aí está a contradição central do capitalismo. Porque, quando você reduz a massa salarial, você estreita a demanda, você reduz a capacidade de consumo e a mais-valia ela se realiza na circulação. não adianta você produzir, produzir, produzir mais-valor se você não vende, se você não circula esse mais-valor, se você não realiza esse mais-valor. Entenderam? Ou não, parece que não. Pelo que eu falei, o processo, o capitalismo guarde-se essa contradição fundamental. Ele precisa ampliar a mais-valia e quando ele amplia a mais-valia, ele reduz a capacidade de realização dessa mais-valia. Porque ele amplia essa mais-valia reduzindo o custo da mão de obra, o custo do salário. Geralmente é assim que ele faz. E essa é uma luz que é exceçante do capitalismo. Não é uma coisa de agora. No seu período inicial, no capitalismo industrial, a concorrência levava a um incremento de tecnologia, um incremento de produção. Isso é fácil de a gente entender. Você tem uma fábrica de sapato concorrendo com outra fábrica de sapato que produzia, por exemplo, dez pares de sapato. Uma fábrica de sapato produzia dez pares de sapato em custo de mão de obra X. Um creditor introduziu ali máquinas, introduziu ali formas de produzir mais e ao invés de produzir dez pares de sapato com custo de mão de obra X, passou a produzir quinhentos pares de sapato com custo de produção X menos H. Por quê? Porque ele demitiu mão de obra que a máquina substitui no capitalismo força de trabalho. Aliás, em um capítulo de Martins estudando só isso. A questão da maquinaria na indústria capitalista. Reduz a força de trabalho e libera mão de obra. Gera desemprego, rebaixa salário e contrai a demanda. Isso é um termo muito técnico. Contrai a capacidade de consumo da classe trabalhadora, contrai a capacidade de consumo da sociedade e isso reduz a possibilidade de realizar aquela imensidão de pares de sapato, realizar, vender que ele produziu. No geral, essa é a tendência geral da afirmação capitalista e, portanto, uma tendência permanente de crise. estudada, aprofundada por Marx. E se a gente não se apropriar desses conceitos, ele não vai compreender a crise de hoje. Não tem saída. É preciso compreender a crise de hoje. Outra questão que Marx trabalhou foi a tendência ao rimpismo. E olha, Marx nem pegou o capitalismo na sua fase de hegemonia do rimpismo. Se a gente observar hoje em retrospectiva, a gente está numa fase do capitalismo diferente do capitalismo industrial, hegemônico na era de Marx. E muito diferente daquele capitalismo nascente, aquele capitalismo do período mercantil, das grandes trocas. Mas Marx já apontava essa tendência que o professor também colocou ao rimpismo, a esse capital especulativo, a essa lógica perversa do capitalismo, a essa tendência a uma lógica perversa do capitalismo de dinheiro produzindo novo dinheiro sem produzir a mercadoria. Se a regra geral do capitalismo é o dinheiro do capital, desculpa, não do capitalismo. A regra geral do capital é essa unidade de produção onde dinheiro produz mercadoria e essa mercadoria produz um dinheiro como um cruz de dinheiro como um cruz, como um dinheiro novo, como um capital novo para esse processo se ampliar, que Marx chama de reprodução ampliada do capital. Esse capitalismo, nessa lógica perversa, tende a uma parte dele se descolar do setor de produção para especular. Marx estuda isso no seu embrião, o que ele chama de rentismo. E isso é possível alguém compreender o capitalismo hoje sem compreender o capital financeiro, sem compreender a especulação, sem compreender a aquisição, mais aquisição, e a venda, e venda, e revenda, e revenda de títulos de dívidas, de títulos de papel? Não. Não dá para você entender. Você não consegue explicar por que um governo toma o poder num golpe parlamentar sobre... Primeira medida, congelar os gastos públicos por 20 anos. Os custos da universidade estão, os investimentos na universidade estão congelados por 20 anos. E o que vai fazer com o orçamento da União? Com a arrecadação da União? Vai prioritariamente pagar os títulos da dívida que são vendidas, que são negociadas num mercado especulativo de dinheiro fictício, de um capital fictício. É fundamental observar essas questões. eu queria para avançar nisso daí e discutir digamos assim o Marx no presente ou os conceitos de Marx no presente um dado que eu procurei enquanto o Cimetê falava que uma ONG publicou há umas duas semanas atrás que eu acho que é importante. Diz assim, entre 2016 e 2017, são dados dessa ONG britânica, entre 2016 e 2017, verificou-se que 82% da riqueza gerada, não sei se já vem de um estágio, 82% da riqueza gerada foi concentrada na rua de 1% da população mundial. 7 milhões de ricaços no mundo detiveram a riqueza gerada, a riqueza equivalente a 82% da, detiveram a 82% da riqueza gerada entre 2016 e 2017. Ora, é evidente que isto é um processo violento de concentração da produção, de concentração de riqueza, de domínio de toda riqueza gerada no capitalismo. É evidente que o capitalismo está num processo, no seu curso natural, de não estar preocupado em resolver os problemas da humanidade. Essa, eu acho que é o ensinamento de Marx maior. E, eu queria, jogando esses conceitos assim, discutir algo que, para mim, é fundamental, eu uso sempre quando eu dou história econômica, que é o capítulo 24 de Marx. Quando ele fala na tendência histórica da acumulação capitalista, chega lá no final do capítulo 24, é a acumulação primitiva de capital. Aí, ele divide em vários itens. No item 7, ele fala a tendência histórica da acumulação capitalista. e ali ele faz uma observação objetiva, concreta, que eu acho fundamental para a gente, e outra, digamos, um discurso político. Do ponto de vista concreto, o que é que Marx diz? Que o capitalismo está fadado ao fim, objetivamente. ele tem início de desenvolvimento e ele está fadado a correr. Mas ele não morre facilmente. Porque, antes de chegar aí, eu vou falar do que Marx usa um método que é fundamental, que é crucial. O professor Sinédei falou e eu vou reforçar. Marx trabalha na perspectiva de desvendar a farsa do capitalismo. O que é que o capitalismo diz? Que a gente sai da sociedade escravista, sai de formas de dominação interiores, escravistas ou feudais, e que agora se paga um valor justo pelo trabalho. Então, o salário seria um valor justo pelo trabalho. E Marx cria um método, eu anotei aqui, Marx sai daquela ideia do socialismo utópico, daquela forma utópica de ver a sociedade e buscar nas pessoas um coração bom, bondoso, que abrisse mão da acumulação de capital para ser generoso com os pobres, dentro daquela situação de fome, de miséria que o capitalismo vivia. Marx passa a ter uma visão, um estudo profundo, científico, que a gente diz assim, faz um estudo para desvendar cientificamente os movimentos da sociedade. O que é que Marx faz? Marx sai da aparência dessa justeza, que seria o capitalismo, e desce a sua essência, e desce a sua essência no seguinte método, vamos lá, eu tenho certeza que vocês vão entender. para Marx, o que aparece, o que se aparenta no capitalismo, onde ele trabalha isso em salário, preço e louco, muito bem, para Marx, o que aparenta na sociedade capitalista, de justiça, na realidade, é uma aparência que encobre, é um fenômeno que encobre uma essência violentíssima. o que é que o capitalista diz? Eu tenho certeza que vocês compreendam, o capitalista diz, eu tenho amigos empresários que me dizem isso o tempo todo. Eu não sei por que esses trabalhadores reclamam, porque afinal de contas eles trabalham, eu pago o salário dele, ele produz na mercadoria e está muito justo. E Marx vai, com o método dele, desvendar isso, através do estudando o que é a mercadoria, o que é o valor de troca, ele vai mostrar que não, que o capitalismo paga, o capitalista paga só uma parte da riqueza gerada pelo trabalhador e a outra ele se apropria e que isso é a forma de escravizar o trabalhador. E, portanto, Marx está usando um método e a gente está saindo daquela ideia utópica, está mostrando cientificamente como é o capitalismo, como funciona o capitalismo. Em salário, preço e lucro, ele usa uma comparação, eu não sei se vocês conhecem, que eu acho interessante, embora seja para um fenômeno físico, que, digamos assim, mostra o que é o método dele. O que é que ele diz assim? Se você olhar, e aqui na Paraíba é fácil para a gente, se você olhar, todos os dias, o sol nasce aqui na Paraíba leste e o sol gira sobre nossas cabeças e se põe a oeste. É isso que a gente vê, não é? É isso que a gente sente, é isso que a gente percebe. Mas é isso que acontece? Não. O sol está parado e a terra está girando. E Marx chega a dizer, quem foi que explicou isso? E como foi isso? Ora, se saímos dessa aparência, do que o lindo se apresenta para a gente, do que essa relação entre o movimento de sol e terra se apresenta para a gente, para entrar cientificamente e como esse movimento ocorre, para entrar na essência e verificou que, ao contrário do que aparece aos seus olhos, do que aparece aos seus sentidos, o sol não está se movendo sobre a terra, mas a terra está girando com uma velocidade muito grande. E a ciência, eu acho que é a astronomia, não é? É quem explica esse processo como, porquê e toda a complexidade que há nesse processo. E quando você conhece o processo cientificamente, você compreende o todo, você compreende o fenômeno, como ele ocorre, e compreende até porque é que você vê, aparentemente, a terra parada e o sol girando. Então, na realidade, o método de Marx para desvendar o capitalismo, para desmascarar essa lógica do capitalismo, é esse, é um método que, no nosso entender, usa o instrumento da dialética, de todas as contradições que guarda os movimentos, o movimento da sociedade, com todos os movimentos, com seus processos de negação, seu processo de superação, suas relações de quantidade e qualidade, em permanente movimento e superação, para explicar esse fenômeno datado, como Cimedei disse, não era determinado pela história, resultado da luta de classes no final da sociedade feudal, terminou vencendo a burguesia, criando essa sociedade que está aí. Então, Marx sai dessa aparência, entra na essência desse fenômeno do capitalismo, para explicar seus movimentos e desvendá-lo, entrar e explicar o que é valor, o que é mercadoria, o que é luto de classes, o que é concentração da produção, o que é rentismo, o que é lucro, o que é juro, o que é renda. É isso que ele faz, explicando isso, abrindo seus movimentos, com o todo. E, no final, aí, é o que eu gosto, é esse capítulo 24, quando ele diz a tendência histórica do capitalismo, ele faz uma, digamos assim, uma aposta política. Marx pega e diz o seguinte, ele está estudando o processo da acumulação primitiva de capital, como ocorreu o processo de acumulação primitiva de capital, mostrando como a sociedade saiu daquele período de domínio das trocas do comércio, aquele período mercantil, e vê o processo de acumulação primitiva. Ele mostra vários movimentos que houve, que resultou no processo da acumulação capitalista, o processo que gerou a indústria. Um desses movimentos, ele mostra, e talvez o principal, que é a expropriação dos camponeses. É um capítulo que ele dedica só à expropriação dos camponeses, mostrando que na Inglaterra, ele está estudando na Inglaterra, durante 300 anos houve um processo violento de expropriação dos camponeses, e aquele camponês, antes, proprietário individual, é interessante, porque Marcos tem um momento que ele diz assim, quem primeiro atacou a propriedade privada foi o capitalista, que arrancou do camponês o seu direito à propriedade familiar, à propriedade individual, e o jogou na cidade como proletário, desprovido dos meios de produção, transformando a sua capacidade de trabalho na única forma de sobrevivência, que é vender essa força de trabalho, ou seja, ele se proletarizou e agora ele só tem uma forma de sobreviver, que é vender sua força de trabalho ao capitalista. Então, o que é que Marcos analisa? Naquele processo, se expropriou o camponês, se expropriou o artesão, ele mostra muito isso, e se jogou esse pessoal, nesse processo de transição, como proletários. é aí que surge o capitalismo, o capitalismo só foi possível surgir porque surgiu uma classe com a única condição de sobrevivência ser vender sua força de trabalho, ou seja, ser escravo através de vender sua força de trabalho, portanto, gerar mais valor ao capitalista. Mas aí, Marcos diz o seguinte, como tendência, esse processo que foi brutal, que foi violento, e eu vou ainda usar outro termo que Marcos usa neste texto, ele diz assim, não se iludam, a história do capitalismo não tem nada de idílica, não tem nada de bonito em nenhum momento da história do capitalismo. E eu diria que para nós brasileiros e latino-americanos ou americanos, a mancha mais horrorosa do capitalismo foi a escravidão. Eu diria que a escravidão no Brasil é filha desse processo de acumulação primitiva de capital. Aliás, Marcos fala, mas índices orientais houve um triângulo de comércio. As companhias inglesas, as companhias mercantistas inglesas foram elas que acumularam capital para criar as indústrias. Como é que essas companhias inglesas acumularam capital para a indústria? Acumularam dinheiro para as missões indústrias. Ali nasce o capitalismo industrial. Essas companhias inglesas vinham na África, escravizavam o povo africano e vendiam nas Índias ocidentais que ele falava. Não, nas Índias orientais que ele falava. Vendiam no Brasil esse povo escravizado. Chegavam lá, levavam daqui o açúcar, traziam para cá mão de obra escravizada. É assim que nasce o capitalismo para desvendar essa coisa de que o capitalismo é fruto da liberdade como um todo. É fruto da liberdade dos milhões feudais, dos milhões daquelas estruturas feudais europeias. Mas é filha do processo de escravização do povo africano no Brasil, nas Índias das Antigas e em boa parte do sul dos Estados Unidos. mas em toda América. É filho disso também. Então, o que é que Marx diz nesse processo? Esse processo de nascimento do capitalismo em síntese foi a desapropriação por uns poucos capitalistas que se tornaram capitalistas de milhares de milhares e milhares de camponeses, de milhares e milhares de artesãos. Foram alguns que, concentrando a riqueza, desapropriaram milhares e milhares e milhares de pessoas, desapropriaram. e Marx, e é isso que eu queria trazer aqui, esse elemento subversivo da ordem capitalista de Marx, esse elemento emancipador, revolucionário de Marx. E Marx diz assim, cabe agora a classe trabalhadora ao proletariado, a classe desapropriada, que cada vez são mais milhões e milhões e milhões de pessoas desapropriadas, pessoas empobrecidas de todas as formas. O trabalhador que antes produzia individualmente, no capitalismo, ele vai produzir socialmente, coletivamente. A camisa que você veste aí, ela é resultado do trabalho do plantador de algodão lá no Paquistão, do, do, que trabalha em tinta lá na Ibrunésia, do costureiro que trabalha lá na China e no fim vem um costureiro no Brasil e costura essa blusa. Essa blusa que você veste, o boné que você veste ou o carro que você usa, no capitalismo, ele é cada vez mais resultado do trabalho coletivo, socializado. Não existe mais trabalhador individual. Ele é uma classe em si, que precisa tomar consciência para si. Mas ele é uma classe em si cada vez mais coletiva. O capitalismo cada vez mais coletivizou o processo de produção. No entanto, esse capitalismo cada vez mais privatizou o processo de acumulação. Entenderam? Então, Marx diz assim, ora, se coube a burguesia, que é um tantinho assim, destituir milhares e milhares e milhares de proprietários individuais da terra, de proprietários individuais de suas oficinas, e eles conseguiram, cabe a nós, classe trabalhadora, que somos um montão enorme e vinculado pela coisa maravilhosa que é produzir, que é realizar esse trabalho coletivo, e será muito mais fácil aí que vocês têm. Será muito mais fácil esses milhões e milhões e milhões de trabalhadores que hoje são responsáveis pela produção coletiva de toda a riqueza, destituírem esse punhado de ricos, ricaços, que hoje detêm 82% da riqueza gerada no mundo. Então, eu acho que falar de Karl Marx, pegando essa carona maravilhosa que o cinema tem aqui, explicando detalhes, conceitos teóricos desse pensamento fabuloso, científico, que explica, que nos dá instrumentos para compreender cientificamente, ou seja, desvendar as aparências, entrar na essência dessa sociedade, eu acho que esse instrumento só tem sentido para a gente, se a gente valorizar esse pensamento no sentido do que ele foi feito. Marx foi um gigante, um cara dedicado todo o tempo de sua vida a essa luta de emancipação da classe trabalhadora e emancipação da humanidade. Então, por isso, tentando justificar minha fala que seria uma discussão histórica, eu só tenho uma coisa a dizer a esse rapaz. Muito obrigado, camarada Marx. Estamos na luta, haveremos de honrá-lo, cada palavra escrita sua na luta pela emancipação da classe trabalhadora. Obrigado. Bem, pessoal, primeiramente, eu gostaria de agradecer tanto ao professor, aliás, a ambos seus professores por essa brilhante palestra e também queria propor a vocês uma alteração